Eu nunca critiquei, o Léo Pereira é nosso rei, eu nunca critiquei, o Léo Pereira é nosso rei. É, Léo Pereira, olha, Léo Pereira, vou te mentir não, tava bolado, tava bolado da vida, tava muito bolado, mas aí você cai, sente uma contusão, pede pra ser substituído, substituído. Seria nossa grande decepção no Maracanã, se é Paulo Oliveira que não tem mais jeito, tem que ir pra área, ele vai pra área, e aí você, você faz aquilo que a nação, você faz a nação pular de emoção, explodir no Maracanã, Léo Pereira. Você vestiu o manto, meu filho, é isso aí que a gente precisa, raça, amor e paixão.